Chevrolet Opala dos primeiros, nosso amigo Carlos. Gente boa? Ó pessoal, onde é que eu estou? Eu estou no Opalão do nosso amigo Carlos. Nosso piloto aqui, Praça da Espanha. Olha a galera aí, hoje estamos aqui num carrão, né? Com muita história. Lembrando sempre aqui o cabelo em cima, né Dudu? Ah, é diferente, é diferente. É na mão aqui. É legal ver um clássico mesmo. Exatamente. Aqui é bacana dirigir. Muito legal aqui o nosso passeio. Continuando aqui o nosso passeio. Interior todo preto, né? Olha aí. O poder do Opalão. Um carrão, realmente. Aqui atrás, bonito, né? Banco interiço, olha aqui, ó. Que legal. Os mostradores. Só curtindo. Olha aqui. Carlos, ó, trocando a marcha, é diferente, né pessoal? É na coluna. Parece aí, né? É um chave dos carros aí dos anos 50, 60, né? É aí, ó. Tudo diferente, na coluna, né? Fazendo aqui o caminho de volta para a Praça da Espanha. Valeu aqui no Opalão com o Carlos. Nosso passeio. Bacana o passeio. Muito show. Parabéns pelo carro, Carlos. Realmente maravilhoso. Muito show. Opa, gostamos pouco, né? Nossa. Esses carros são maravilhosos. Então segue aí, pessoal. O nosso passeio aqui no Opalão. Que ano que é o Opalão mesmo? 71. Carlos, muito obrigado. Parabéns pelo carro. E um grande oi para todos os opaleiros. Falou, galera? Indo embora aí o Opalão. Que nós demos uma voltinha. Um Opalão 3.800, motor 3.8 dos primeiros. Foi embora.